Olá, pessoal! Hoje celebra-se o Dia Mundial do Doador de Sangue. E aqui em Macaé, o Serviço Municipal de Hemoterapia vem promovendo durante todo o mês de junho ações de informação sobre o assunto. A doação de sangue pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 7h30 a 12h30, exceto nos feriados. E para facilitar esse atendimento, os interessados podem agendar a data e hora da doação no site da Prefeitura. Lá também tem os requisitos para doação e outras informações. Faça sua parte! Doar sangue é um ato de amor! Nós estamos aqui hoje num dia especial que marca o dia de comemoração mundial do Dia do Doador de Sangue. E aproveitando esse momento para chamar a população macaense para que compareça o Hemocentro no período de segunda a sexta-feira, de 7h30 a 11h30. Aproveitamos esse momento, essa oportunidade, para lembrar as pessoas que no mês de junho, nós comemoramos o Junho Vermelho, que é um mês onde a gente prepara o estoque para enfrentar o mês de julho, que é um mês onde, historicamente, as doações de sangue caem muito. Porque é um mês um pouco mais frio, onde as pessoas gripam mais e chove mais. Então, é um mês de férias também, de escolares, né? Então, muita gente não doa sangue, então os estoques caem muito e a gente prepara, no mês de junho, campanhas chamando as pessoas para que venham doar. No dia 29 desse mês, que é um sábado, nós, excepcionalmente, vamos fazer uma campanha. Vamos atender de 7h30 da manhã até as 5h da tarde, que a gente chama de dia D, que é um dia de doação para a gente exatamente poder aumentar ao máximo o nosso estoque e garantir que o nosso atendimento se mantenha sem interrupção durante o mês de julho. O edital do processo seletivo para o curso técnico em teatro, para ingresso a partir do segundo semestre seletivo deste ano, será publicado pela Escola Municipal de Artes Maria José Guedes, a EMART, na próxima segunda-feira, dia 17. Serão abertas 35 vagas para o curso profissionalizante gratuito. O formulário de inscrição estará disponível no nosso site e o encerramento das inscrições será às 17h do dia 21 de junho, ou quando forem preenchidos todos os formulários. E olha que bacana, a Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria de Igualdade Racial, está preparando os últimos detalhes do mapeamento sociocultural de pessoas transistas do município. A intenção é traçar o perfil desses profissionais para contribuir com propostas voltadas para políticas públicas direcionadas a quem atua nesta arte e ofício. O município conta com uma média de 100 transistas. O link do formulário estará disponível também no nosso site a partir da próxima semana. Um ótimo fim de semana para todos. Tchau, tchau!